Olá, marhaba! Seja bem-vindo ao canal Fale Árabe. Olha eu aqui de novo, tá parecendo maratona de seriado na Netflix. Hoje eu vou mostrar pra vocês como escrever em árabe Al-Jumal al-Rima, que é sexta-feira santa. Eu digo hoje porque ontem você deve ter assistido como dizer, como falar Al-Jumal al-Rima. Pra você passou um dia, Einstein dizia que o tempo relativo pra mim passou dois minutos. Mas vamos nós, tô com a mesma roupa, a mesma camisa, tudo igual. Yalla, vamos nós então. Pra escrever Al-Jumal al-Rima é assim. Al, que é artigo definido. Jum'á, sexta-feira. Al-Azima. Al-Jumal al-Rima. Se você que é novo no canal tá olhando pra isso e vendo um monte de minhoquinha com pontinho, eu não lhe culpo. Todo mundo, inclusive eu, quando era criança, fazia isso. Dizia, meu Deus, esse monte de ponto. Lembre-se que neste canal, nós ensinamos a falar e entender através da transcrição fonética. No vídeo anterior eu mostrei a fonética disso como é, mas a parte escrita encanta muita gente. Se você é novo mesmo assim, tente. Olha só, não é tão difícil. Na linha do caderno, de cima pra baixo, A, L, tira a mão, faz essa cabeça de passarinho, a bolinha, o triângulo, tô dando o nome aos bois aqui, e o tema arbuta. Bota um ponto aqui. Al-Jumal. Professor, se eu não botar o ponto, muda. Sim. Se você é novo, como eu disse, você tá vendo os pontos aqui achando que é pra bonito. Não. Fazem parte da língua árabe, do alfabeto. Exemplo. Isso aqui é letra N, de nada. Já isso aqui é letra B, de bola. Mas o ponto fez diferença? Sim, o ponto faz parte da composição da letra. Com o tempo você se acostuma. Ou não? Mas falando sério, vamos lá. Al-Jumal, olha aqui. Al-A-D-I-M-A. Aí você bota o Zó e o tema arbuta. Al-A-D-I-M-A quer dizer a grandiosa. Voltando aqui bem rapidinho, uma curiosidade que eu já contei no vídeo anterior, é que depende do jeito que você olha pras coisas. Eu sei que muita gente, de novo, olha e diz, não, isso eu nunca vou aprender. Isso aí não é pra mim. Muitos alunos brasileiros, eu sou brasileiro, nasci aqui, de origem libanesa, mas gaúcho, bá, muitos alunos meus nessas duas décadas e meia de professor, já sabem ler e escrever muito bem, você se surpreenderia. Mas eu ia dizer o seguinte, uma história bem rápida que eu já contei aqui. É o jeito que você olha pra coisa, você vai se acostumar com o pontinho como parte da letra. Eu já dei aula de português pra estrangeiros, e uma vez dando aula de português pra um chinês que não tava muito habituado às letras latinas, olha como ele olhava e confundia as letras B de bola, tá, ele confundia B com D com Q e com P, que pra você, você deve estar pensando, pô, como é que ele confundia, tá na cara aqui uma diferente da outra. Mas olha como ele enxergava elas, ele dizia assim, professor, eu confundia muito porque tudo bolinha esse, né, tudo muito parecido, tudo bolinha, só que um bolinha pauzinho pra cima, outro pauzinho pra baixo, outro pauzinho pra cima do outro lado, você entendeu? Ele enxergava igual você agora pode estar reclamando, dizendo, meu Deus, como é que eu vou lembrar que isso é N e isso é B? Vai, milhões de pessoas lembram, então, tá? Mas vamos lá, voltando ao script da Semana Santa, amanhã, inshallah, mostrarei como dizer em árabe Feliz Páscoa, é isso, produção? Eu falo produção, mas só tenho aqui. Isso mesmo, então amanhã, inshallah, não perca aula de como dizer Feliz Páscoa em árabe e depois escrever. Nos falamos, então, um grande e forte abraço, não esqueça de dar seu like, salam!